Oi, eu sou a Natália e no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre o transporte de animais domésticos em transportes públicos no Rio de Janeiro. Vocês já estão acompanhando aqui no canal há algumas semanas o especial Rio de Janeiro. Eu passei alguns dias lá e, como sempre, com o meu cachorrinho Vini. E, pra fazer essa viagem, eu usei muito o transporte público. Então eu tive uma preocupação muito grande de como seria isso. Porque, apesar de ter uma lei, e eu vou mostrar ela pra vocês, eu fiquei muito insegura. Será que iriam deixar mesmo? O meu medo era conseguir chegar no lugar e não conseguir voltar, porque eles não deixariam. Mas foi muito tranquilo, eu vou falar da minha experiência pra vocês com detalhes. Mas antes, eu quero mostrar na lei o que diz sobre isso, sobre o transporte de animais domésticos nos transportes públicos do Rio. A lei diz, logo no seu primeiro artigo, que fica autorizado o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte. Fiquem atentos a isso, tá? Acompanhados por seus responsáveis nos meios integrando o sistema de transporte público, por ônibus, metroviário e de trens urbanos do estado do Rio de Janeiro. Nos termos da lei, do artigo 31 da lei, tá aí na lei, tá aí na imagem do vídeo pra vocês verem. Para efeitos desta lei, serão considerados animais domésticos de pequeno e médio porte, aqueles que apresentarem peso corporal de até 10 quilos. O vinho, ele tem menos de 10 quilos, então nessa parte aí foi tranquilo. Continuando, o direito assegurado pela presente lei não autoriza o acréscimo na passagem e nem cobrança de passagem adicional para o transporte de animal de pequeno porte. Então fiquem espertos, vocês não têm que pagar a passagem do animalzinho de vocês, tá? É gratuito. Aí você já vê que esse daí é um direito seu, levar o seu animal de pequeno e médio porte de até 10 quilos de graça. E agora vem a parte aí dos deveres, né? Do que você precisa fazer pra poder usufruir desse serviço ainda de modo gratuito. Para usufruir do direito de transporte que trata esta lei, o proprietário deverá apresentar a carteira de vacinação atualizada, na qual conste pelo menos as vacinas antirrábica e polivalente em dia. São as vacinas padrões de um animal, né? São as obrigatórias pra tudo. Então se o seu animal estiver já com tudo em dia, beleza, você já pode dar um check nisso aí porque você já tem. Continuando. O animal deverá estar devidamente asseado e limpo, com o vício da preservação da saúde do mesmo e da preservação às doenças que podem ser transmissíveis aos passageiros e funcionários do sistema de transporte, a que se refere o artigo 1. Isso daí é questão de bom senso, né? A gente não vai deixar levar o bicho sujo, né? Coitado, fedendo, né? Até pela saúde dele mesmo. E respeito também a quem está ali com você. Eu acho que isso é primordial. Se você quer respeito, que as pessoas tenham respeito com o seu animal dentro do transporte público, você também precisa ter respeito com as pessoas que estão ali, usufruindo desse mesmo espaço com você e com o seu animalzinho. Continuando. O transporte será permitido se forem atendidos as seguintes condições. Que o animal seja condicionado em transporte apropriado para transporte, isento de desertos, água e alimentos e que garanta segurança, a higiene e o conforto deste e dos passageiros. A revenda necessidade da higienização do recipiente durante o trajeto, o resultado pelo animal deverá descer na estação mais próxima. Isso daí também, né, gente? Vai limpar o bichinho ali dentro do trem cheio de gente, né? O animal deverá estar acomodado e resguardado em um dispositivo resistente que garanta a segurança total deste e, consequentemente, dos passageiros e dos funcionários do veículo. A prova de vazamentos não cabendo ao transportador qualquer responsabilidade é que não der causa pela integridade física do animal no período do transporte. Caso o animal passe a emitir ruídos excessivamente perturbadores durante a viagem, ao proprietário deverá ser solicitado o desembarque na estação mais próxima. Isso aí, gente, é só controlar o animalzinho de vocês, né? O Vini, graças a Deus, é bem tranquilo quanto a isso. Ele já está acostumado a viajar também, né? A critério do responsável, o animal poderá ser sedado para a viagem, desde que sob a supervisão de médico veterinário, sem qualquer responsabilidade ao transportador. O Vini não precisa disso, como eu disse pra vocês. O transporte fica limitado a 4 animais por ônibus ou vagão por viagem. Eu andei muito pelo rio usando transporte público, trem, metrô, barca, e eu só vi mais um animalzinho, tá bom? Então, assim, foi bem tranquilo. Aí depois vem a justificativa falando sobre a lei, né? O importante mesmo é que você saiba quais são os seus direitos e quais são os seus deveres pra poder andar com o seu animalzinho no transporte público do rio. Agora, sobre a minha experiência. Gente, foi muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Primeiro que o Vini já é tranquilo. Segundo, em questão às outras pessoas. Ninguém olhou de cara feia, ninguém fez gracinha. Ao contrário, o pessoal achava bonitinho. Agora, em relação às autoridades do transporte público. Gente, a única coisa que eles sempre me solicitavam era que ele estivesse dentro da caixinha transportadora. Na hora de pegar o metrô, dá pra vocês verem pela imagem, eles precisavam abrir, né? Uma porta especial pra mim, que eu não tinha como passar com ele pela catraca convencional. Então, antes de abrir a porta, eles já perguntavam, já verificavam se ele tava na caixinha. Quando eu fui andar de VLT, foi a mesma coisa. Tinha um fiscal na estação onde eu estava. Eu tava esperando aguardar, né? Aguardando o VLT passar. Antes mesmo de entrar, o moço já falou. Ele precisa estar na caixinha, tá? Porque enquanto o VLT não passar, o Vini tava fora da caixa. Porque ele não curte muito, não. Aí eu logo, né, falei que não, que eu tava tudo certo. Que eu sabia que eu tinha comprado especialmente a caixinha transportadora pra aquilo ali. Mas, assim, foi a única coisa que eles me solicitaram sempre. Tanto no metrô, tanto no trem, quanto no VLT. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto